Nós somos alunos do centro educativo e hoje viemos à tal de Confexer para ver a estrutura do Projeto Humano Estível que se chama Arca. Nós, quando chegámos cá, descobrimos que houve um problema, que esta estrutura está-me sempre em Arca. Devia estar aqui e esta da televisão devia estar aqui. E, portanto, já tivemos a falar com os senhores e disseram que não havia problema nenhum que se podia arranjar.